Olá, meninas! Meu nome é Luane Reis, sejam muito bem-vindos no nosso canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma esmaltação com francesinha, onde eu utilizei um pão de nude. E teve também decoração, é lógico. Então, eu quero que vocês confiram esse vídeo até o final. Hoje eu vou fazer uma esmaltação e vou aplicar uma decoração, tá? Eu vou utilizar o Chicpele da Colorama e o Pétala Branca também, que é da Colorama, tá? E a gente vai colocar uma joinha. Vou começar passando o Chicpele, primeira camadinha. Não tem necessidade de passar o palito, tá? Na primeira camada. Se você ainda tiver com dificuldade na palitação, então pode passar na primeira. Mas se você já tem um pouquinho de prática na esmaltação e palitação, pra ganhar tempo, a gente passa a partir da segunda camada. Um dedão. Na outra mão. Acho que a pele é um dos nudes mais usados nas esmaltações claras, tá? Porque ele é um nude mais rosado. Mão bem levinha e pincel bem carregado. Pra não ficar mancha. Agora eu vou passar a segunda camada. E aí sim eu venho com o palitinho. Empurrando a cutícula. Como é gordinho o dedo, ó, eu puxo aqui as laterais. E não bem leve pra passar o palito. E não bem leve pra passar o palito. Puxo aqui. E faço. Imposto na cutícula e venho trazendo pro palito. Ó, puxei. Passo por baixo da cutícula. Letra. Agora o dedão. E a mesma coisa. Vamos para a próxima mão. Vamos para a próxima. Apoio sempre o meu dedo para ter firmeza no palito, tá? E quando é esmalte novo, ele sempre escorre bastante. Então, enquanto estiver escorrendo, você tem que estar passando palitinho. Então, vamos lá. Por último, o dedão. Com uma bolinha ali, eu venho e preencho. Agora, eu vou fazer um traço de francesinha com pétala branca, tá? Começo pela outra mão. Puxo a parte de baixo do dedo, por causa da unha ser mais curtinha. Pincel carregado. Procura fazer um traço só. Evitar ficar parando, tá? Senão, ele fica todo torno. O dedo que tem a decoração, a gente pula... E vem para os outros. Você puxando a parte de baixo do dedo com o seu próprio dedo, não suja. Nesse outro. Se sujar um pouquinho, você já vem com o palito. Próxima mão. Mesma coisa. Pôr o dedo da decoração. Vamos lá. Obrigado. E tenta deixar o mais retinho possível. Ó, como tá um pouquinho grosso, vou tirar um pouquinho da ponta. E vou vir novamente. Pra não ficar aquela ponta grossa também. Faço aqui o finzinho. Agora eu vou pro último dedo. O mais rápido e direto que você consegue fazer, é mais fácil. Vou limpar o borrado. Antes de aplicar a joinha. Começo por baixo. E venho girando o palito. Quando a unha é curta e você fez francesinha, se atente sempre essa parte de baixo, ó. Pra não ficar acúmulo de esmalte, tá? Vamos lá. 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 limpo, puxo aqui as laterais e passo mais pertinho. Vou pro próximo dedo. Tem umas bolinhas, mas tudo na hora que a gente passa o extra-brilho, ele some, é porque tá muito calor. Então, o esmalte pode tá novo, que mesmo assim faz. Passo por baixo. E limpo. Vou trocar meu algodão. E aí E aí E aí E aí Limpei Depois ainda eu vou pôr a nossa joinha e vou finalizar com o extra-brilho, tá? Vamos fazer na outra mão agora a limpeza. Ó, limpo embaixo. E aí E aí E aí E aí Se na hora que você estiver passando o palito levantar uma pelinha, você também já tira. E aí 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 A acetona que eu tô usando é da Lutex Que é a mais Que é a mais Acho que é uma das mais vendidas E aí E aí E a qualidade dela não se compara Tanto para tirar esmalte vermelho quanto para tirar esmalte claro. Ela desliza E aí 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 E por último o dedão E aí Feito isso, eu vou aplicar a joinha. Vou centralizar a joinha e vou acomodando ela. Aperto. Depois eu venho com esse trabalho. Vou colar no outro dedo. Centralizo. Centralizo. Com o palitinho eu venho acomodando, ó. Sempre tomar cuidado com a posição da joia, dos adesivos. Porque às vezes eu vejo foto e a pessoa coloca as coisas de ponta cabeça. Tem que prestar atenção. E agora eu finalizo tudo com extra brilho. Passo por cima da joinha também. E agora eu vou fazer a joinha também. Você vê que automaticamente as bolinhas some, ó. Tá bem pipocadinho. Ó, você já vem com extra brilho. Só que quais são os extra brilhos que eu conheço que tampa? o Impala, o Colorama, o da Ideal, o da Risqué. Porém, o da Impala, ele craquela demais. E o da Risqué, ele repuxa os cantinhos do esmalte. Então, fica como se você não tivesse passado direito. Então, eu particularmente não indico o da Risqué. E da Impala, ele trinca tudo, né? Então, também não compensa. E quando eu faço francesinha e não tá calor, eu não passo o extra brilho, tá? Porque independente da marca, ele craquela também. E finalizamos pra vocês. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado. Dê um like nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal. E deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários. E aí